Na cidade de Simonésia, um encontro amoroso terminou em um prejuízo para um homem de 53 anos. Após a vítima ter saído com uma mulher, os dois no carro dele foram para uma região afastada da área urbana. E, olha lá, momento que foi abordado por dois assaltantes. Mais de dois mil reais, folhas de cheque e um celular foram levados. O tenente Túlio Lopes participou dessa ocorrência. Vai contar detalhes desse caso amoroso. Olha como é que terminou lá. A vítima me informou que estava em um barco onde conheceu uma mulher. Em determinado momento, ele saiu do local e dirigiu-se para o local para ter um ponto amoroso com essa mulher. Em dado momento, ela foi surpreendida por dois autores que agrediram e subtraiu o cantinho de 2.500 reais em alguns cheques. Após esse roubo, a mulher que estava com ele, evadiu junto com os autores. A polícia que está intensificou o rastreamento, o patrulhamento local, o contato com moradores. E a gente recebeu informação que os autores estavam vizados em uma casa. As possibilidades também do espírito. O equipe policial deslocou o local, onde encontrou os dois autores e a mulher. Ele foi encontrar na casa dos autores a quantia de 2.300 reais. A vítima reconheceu os autores como os santos que praticaram o crime e a mulher como a que havia se relacionado com ele. Então, faz essas informações e a gente caminhou pelos autores para atendimento médico. A vítima também para atendimento médico, posteriormente para a delegacia.